Então, primeiro, reconhecer a importância da parceria dos nossos irmãos paraguaio aqui com o nosso estado do Mato Grosso do Sul e com o nosso país. O nosso irmão paraguaio, que hoje comemora aqui o dia da independência dos mesmos, em 1811, 14 e 15 de maio, na verdade, mais ou menos 14 e 15 de maio. E para nós é uma satisfação poder fazer essa homenagem a essas famílias, irmãos nossos que vieram para cá, que transferiram para cá a sua crença, a sua cultura, a sua culinária e que ajudaram a desenvolver o nosso estado aqui economicamente, culturalmente. Então, para nós é uma grande honra. Reconhecemos a luta do povo paraguaio para se tornar independente. Não foi fácil passar por diversas guerras, por diversos embates, sofreram muito, vidas foram perdidas. Mas o fato é que hoje nós podemos comemorar. O Brasil e o Paraguai vivem em paz, vivem em harmonia, são parceiros e hoje é um dia de festa. Parabéns ao povo paraguaio que nós possamos fazer uma grande festa na noite de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns ao povo paraguaio que nós possamos fazer uma festa na cidade de hoje em dia.